E aí firma, tamo de volta, tá ligado? Depois que o Chico pega o fogo, os palhaços tão mais assassino O V8 é de saidão, na rua de capuz, em busca dos miquim Os gols de que reluz, espetáculo é esse, sem começo, meio e fim Neneco, tatua aí pra mim, um palhacinho Na rua tá os bolsos, palhaço assassino O lema aqui é bala, senta o ar, é o quesito Aplausos, pra quem tatuou um palhaço Pau na gata, pau no gato, Arlequina é sem aplausos O centro pegou o fogo, derreteu a lona O piloto do globo da morte, escapou na cavala Mostra, malabarista, hoje tá de garim galho Com um dois um no peito, a mando dos palhaços Da cartola sai a ponto, 40 da manda naipa E o som da desca mamando no pico da automática Anda na prancha, espalha no rabo O palhacinho, o pamito, que é piapinha No gato, cego rumo, cego o bacalhau Liga os manda chuva, solta o pipa E diga que os palhaço tá na rua Na firma tem os pilotos, babi no pé do morro Tipo um piminigo na mão, pede cheiro, cê corta no bolso Já causa excluído, perdeu a camisa Tá de gancho, foi de bolo, escutado pela polícia Maquiagem na passe, esconde o rosto do bandido E na porra do picadeiro, é os palhaço assassino O palhaço assassino quer dominar o picadeiro O palhaço, palha, come o seco, pega fogo mesmo Os palhaço de auditório nem se mexe na arquibancada Estou fechando o camarote, enquanto eu jogo de ocidental O palhaço assassino quer dominar o picadeiro O palhaço de auditório nem se mexe na arquibancada Estou fechando o camarote, enquanto eu jogo de ocidental E tem um rosto maquiado e a profissão perigo E arranca teu coração na faca e come ele frito E tem um rosto maquiado e a profissão perigo E arranca teu coração na faca e come ele frito O espetáculo começa no circo da morte E as cabeças decepadas encontradas em pacote Em Demontom, a cidade do demônio Quem procura acha e acaba encontrando Espalhaço a facílio fazendo vários óbvios O próprio destermínio dos níveis mortos A vingança começou e o disparso é palhaço Espalhaço matando palhaço, louco nação vela doce Espalhação brincalhão de um jeito divertido Arrancando a cabeça na faca e jogando pros crocodilos Começou o rateio de prender os palhaços Os vilão, bandidão, tão todos maquinados Do tipo assustador, os palhaços matador É na faca que matou, descarregando os furados Os criminosos comandando, matando e jogando flor Deu aval do comando, os monstros botam a terror Assaltando, matando, traficando na esquina Esse é o bozo, homicida, matador de polícia Não tem saco de pipoca pra alegria do povo Mas tem as caixas de bala pra abrir o crânio dos outros É jogar no cemitério, o canetinho da pita É uma transformada, morde na roda, é gigante que gira Boleta russa pra puringa, jogo da morte macabro Os palhaço em assassino é os palhaço tatuado Os palhaço assassino quer dominar o picadelo Os palhaço de auditório nem se mexe na arquibancada Os palhaço assassino quer dominar o picadelo Os palhaço de auditório nem se mexe na arquibancada Os palhaço de auditório nem se mexe na arquibancada A 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 E arranca teu coração na faca e come ele em frito